E aí pessoal, bora ganhar dinheiro hoje? Bom, vou estar falando mais um pouco aqui né, sobre Sunflowerland, esse jogo que tá caindo no gosto do pessoal, o pessoal tá jogando bastante, tá se divertindo né, que é o mais importante, porque hoje em dia os jogos são feitos e não se tem muita diversão, esse não, é um jogo que realmente te prende, prende atenção na questão dos plantios, de você cuidar dos seus terrenos, evoluir, então assim, é um jogo muito bom, muito interessante. Mas antes de tudo eu peço que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e deixem aquele comentário maroto aí, tá? A gente vai ter o link aí na descrição do vídeo do nosso Telegram, pra vocês participarem, a gente tem também o link do jogo também pra vocês estarem entrando. Lembrando que esse jogo não é um jogo free, mas é um jogo que tem uma entrada muito baixa, principalmente agora com a queda do dólar, uma boa parte das moedas, elas caíram muito valor, então tá muito barato pra poder entrar. Então assim, não, é indicação de investimento, mas é uma plataforma que é bem interessante, tá? Esse vídeo eu tô fazendo pra poder mostrar o meu progresso, como vocês viram aqui, eu adquiri mais uma expansão na ilha, né? Eu vou fazer, logo logo, vou ter recurso suficiente pra expandir mais uma vez, minha personagem tá nível 7 aqui, e assim, algumas pessoas falaram, porque vocês sabem o que mais tem é FUD, né? Pra poder desanimar o pessoal nos projetos, pra não entrar e aquela coisa toda. Eles falaram que o jogo não dá dinheiro, que não sei o que e tal, e aí eu tô aqui pra poder mostrar algumas estratégias pra vocês maximizarem o ganho de vocês no jogo, tá? Lembrando que o ganho do jogo é focado principalmente nas NFTs. As NFTs, as NFTs que são ganhas durante os eventos, são os itens mais importantes pra você tá ganhando. Mas é claro que tem como você ter o ganho também com a venda dos itens que vocês plantam aqui, que vocês escolhem, desde que vocês façam a estratégia certinho, tá? Eu vou mostrar as três formas de fazer ganhos aqui na plataforma, quais que são as mais indicadas, e vocês vão medir aí o que vocês acham melhor pra fazer, beleza? Então tá, como todos vocês sabem, o jogo, ele tem aqui, essa mocinha aqui, né? Que é a que você compra e vende as sementes. Compra as sementes e vende as plantas, na verdade. Então, vocês podem ver que eu tenho uma quantidade aqui de recursos, né, guardados aqui no estoque dela. Essa é a primeira forma de você fazer as vendas. Só que essa forma de venda, ela não é tão interessante. Por quê? Porque os valores aqui que são vendidos, são baixos, tá? Se você olhar bem aqui, ó, pra casa, a Sunflower, né, que é a Flor. A Flor, você vende ela aí a 0.00025 centavos de dólar, cada uma. Então, não é um valor assim tão interessante. Só que, tem estratégias pra você vender ela num preço maior, tá? Todos os itens que você tem aqui, você tem três opções de venda. Você tem como vender aqui com a menina. Você tem como vender esses itens aqui na Ilha do Goblin, aqui, tá? E aí, tem como você vender na NifSwap, que é outro local que você consegue fazer a venda. Então, vamos começar pela forma da Ilha do Goblin, onde você vai ter que fazer a venda. E aí, eu já vou deixar bem claro um adendo aí. Pra você compensar você vender esses itens lá na Ilha do Goblin, o ideal é que você tenha um acúmulo de itens. Por quê? Porque na Ilha do Goblin, você vai ter que pagar uma taxa pra poder transferir esses itens pra lá, pra você conseguir colocar a venda. E diferente da venda lá com a menina, lá, na Ilha do Goblin, você consegue colocar no máximo três itens a cada 24 horas pra vender. Três tipos de itens, tá? E vai depender da oferta e demanda. Então, assim, você vai colocar pra venda, você vai escolher o valor que você vai colocar, mas você vai ter que aguardar lá o pessoal comprar. Então, não é instantâneo. Ah, coloquei pra vender e vendeu. Tá? Então, é diferente. Então, a primeira coisa pra você conseguir vender lá, é o quê? Você sincronizar o seu estoque, a sua bolsa, com a Ilha lá dos Goblins. Você vai vir aqui nessa manivela, né? Nessa ferramenta. Vai clicar aqui nos três pontinhos. E vai clicar aqui, ó. Store Progress on Chain, tá? Nessa opção, você vai sincronizar o seu storage com o storage lá na Ilha lá dos Goblins. Então, depois que você fez isso aí, pagou a taxa de gás e vai ter uma taxa de gás aí de 30, 40 centavos. Aí, os itens já vão lá pra Ilha do Goblin. Ah, outra coisa, um adendo. Muita gente fala, ah, que eu tô querendo comprar sementes. E tá dando aqui sold out, né? O estoque acabou. Nesse caso, uma estratégia é o quê? Você consumir todos os itens aqui, ó. Você produzir todos esses itens antes de você usar o seu cupom pra poder repor os estoques. Porque senão você acaba desperdiçando. Porque esse cupom aqui, ó. Esse cupom aqui em cima, ele repõe estoque de todos os itens que foram consumidos de estoque. Então, assim, tem item aqui que eu não fiz produção nenhuma, não plantei nada aqui, ó. Então, se eu pegar e fazer o reset, você vai acabar perdendo nisso daqui. Então, o interessante é você zerar todos os estoques pra depois você fazer o reset, tá? Tem como você comprar esse cupomzinho aqui, ó. Se você clicar aqui nele, você vai ver que ele vai dar as opções aqui, ó. 25 centavos de dólar, 1. 99 centavos de dólar, 5. É, 10 cupons tá 1,75. E 20 cupons tá 2,99, tá? Isso aqui é descontado diretamente em MATIC. Então, quando você clica aqui, ele já vai abatendo os MATICs que você tem na sua carteira, na sua wallet. Então, tá. Voltando ao assunto principal. Depois que você veio aqui, sincronizou com a sua maleta lá, com o seu storage, com a ilha do Goblin, você vai clicar aqui no barquinho, né, normalmente, e vai aqui, ó, Goblin Retrate, tá? E aí, aqui na ilha do Goblin, você vai ter a opção de fazer a venda. Você vai vir aqui em Trade, né, essa opção aqui, ó, Trade. E aí, no Trade, os itens que você sincronizou, eles vão aparecer aqui em Leash Trade. Então, aqui, ó, tá aparecendo aqui que eu tenho uma madeira pra poder vender. Por quê? Porque teve um item que ele tá sincronizado, é, normalmente aí, então, tem como vocês, é, fazerem. É, porque esse item, eu comprei de fora, né, lá na NifSwap, trouxe pra cá. Então, ele acabou sincronizando. Então, assim, vai aparecer todos os itens que você quer vender. Você vai colocar a quantidade aqui e vai colocar o valor. Aí, vocês podem perguntar, ah, como é que eu vou saber que valor que eu vou colocar pra venda? Aí, tem uma ferramenta no jogo, que é essa daqui, ó, SFL Tools. Lembrando, todos os ícones, todos os, é, os links vão estar disponíveis aí na descrição do vídeo, tá? Tanto do Sunflower, tanto o ícone do jogo, quanto o da NifSwap, quanto aqui o Tools, tá? O SFL Tools, pra vocês saberem. Aqui mostra, em tempo real, os preços que estão sendo comercializados os itens lá no jogo. Então, vamos pegar de exemplo aqui, vamos voltar lá na ilha, né, nossa, nossa ilha. Vem aqui no barquinho, né, e vamos voltar lá, Home. E aí, eu vou ver aqui, é, qual que é o valor, vou pegar um item aqui só pra gente usar de exemplo. Vamos pegar aqui um qualquer. Então, vamos ver aqui o girassol, que é o mais baratinho mesmo, tá? O girassol, vamos ver qual o valor que ele é vendido aqui na menininha aqui. O girassol tá sendo vendido a 0.00025, né? Eu tô com 486, vamos multiplicar aqui. 486 vezes 0.00025, daria aqui 0.12, é, 0.12, tá? SFL, tá? Lembrando que a venda aqui, você não paga nenhum tipo de taxa. Então, assim, já tem esse ponto aí. E agora, vamos voltar lá na ilha do Goblin pra ver o valor. Na verdade, não precisa nem voltar na ilha do Goblin. Vamos aqui no Tools e vamos ver o preço que tá sendo vendido aqui o girassol, tá? Sunflower, né, você filtra aqui. E aí, vai filtrar aqui, ó. Tá? Do menor pro maior. Então, o preço que tá sendo vendido aqui, a flor, ela é de 0.01 SFL. Então, bora lá na calculadora, né? Só vamos memorizar aqui esse valor. Vamos dar um reset aqui, né? 486 vezes 0.011, né? Que é o valor que tá sendo vendido. Então, olha aqui a diferença, gente. Se você vender lá na menininha, você não vai ganhar nem meio SFL, tá? Na venda. Se você vender aqui, nesse mercado, você vai ganhar 5.34 SFL. Olha a diferença aí de valor. Aí, vocês podem falar, ah, mas tem taxa, tem isso, tem aquilo. Gente, mas olha a diferença aqui, ó. Você viu que a venda aqui no mercado lá dos Goblins, você corta dois zeros, sendo que no mercado da personagem lá, o normal, você tem três zeros aqui até chegar o número que você quer. Então, é uma diferença gritante. Por mais que, sei lá, você pague aí 2 SFL de taxa, você gaste pelo menos uns 2, se você gaste aí uns 2 SFL de taxa aí, você vai estar tirando um lucro muito bom em cima. Por isso que eu falo, muita gente reclama que não tira lucro no jogo, porque, na verdade, não sabe jogar. Não estudou o jogo para poder saber o ganho, como é que é. Entendeu? Então, assim, dá para você tirar uma grana muito legal fazendo isso aí. Simplesmente fazendo a sincronização. Igual eu falei, você vai pagar a taxinha? Vai, vai pagar uma taxa aí. E vai equivaler aí a alguns SFLs. Mas, você vai tirar, você sempre vai sair mais no lucro vendendo no mercado do Goblin, vindo aqui no barco, em Goblin Retrate, né? Vindo aqui em Trade. E aí, fazendo o List Trade aqui, colocando o item para vender, do que você vender simplesmente lá na menininha. Só lembrando que você tem que sincronizar. Não adianta. Se você não sincronizar, não vai aparecer. Então, resolveu vender? Tem uma quantidade boa de itens. Pega, vem na manivela, 3 pontos e Storage aqui. E vai pagar a taxinha. Vendeu, acabou. Essa é uma das formas. E agora, eu vou mostrar a segunda forma, que é na NIF Swap. A NIF Swap, ela é uma plataforma que ela é oficial, tá? Ela é parceira oficial do Sunflower Lens. Onde os itens aqui são vendidos também, da mesma forma que lá. A diferença é que você tem que transferir para a sua carteira. Se você olhar aqui, o preço aqui da Sunflower aqui. Vamos olhar aqui o preço da Sunflower. Vamos achar ela. Aqui a Sunflower, ela está sendo vendida, o preço mais baixo dela está sendo de 0.006, né? Vamos pegar, então, aqui 486. Vamos pegar. 486 vezes 0.006. Dá 2 SFL, tá? Então, também está dando um valor maior para você poder fazer a venda aqui. Aí, o que acontece? Vamos só dar uma olhadinha aqui. Vamos olhar. 0.1, 0.8. É, realmente. E toda vez que você for vender, gente, você tem que dar uma olhadinha na questão dos preços. Porque, o que acontece? Geralmente, aqui na NIF Swap, o preço é melhor do que no mercado, no jogo. Só que, se vocês olharem bem, dentro do jogo, o mercado está melhor. Está com a diferença muito grande aqui. Então, fica de olho aí. Então, como é que faz para você transferir isso aí para a NIF Swap, para poder você vender? Simplesmente, você vai ter que fazer a sincronização da mesma forma que foi feita, né? Fez a sincronização, você vai lá na ilha dos Goblins. Aqui, Goblin e ilha. E aí, você vai vir, ao invés de você vir aqui em Trade, você vai vir em Storage, tá? Vem em Storage. E aí, aqui no Storage, você vai vir aqui em Delivery. E você vai enviar os itens para a sua carteira Metamask. Então, esses itens que você tem no jogo não estão na Metamask. Estão no jogo. Você vai transferir eles para a sua carteira. Você vai pagar uma taxa aí de 30%, tá? Então, vai consumir aí 30%. Então, aqui se eu tenho tipo, vamos colocar aqui, 486 menos 30%, vou ficar com 145. É um gasto muito alto, tá? Realmente, você acaba gastando bastante aí. Na verdade, vou pegar aqui, ó, 340 itens para poder mandar. Então, eu vou perder aqui 145 de taxa, tá? Então, 340 aqui, vezes 0.006. Mesmo assim, aqui, ó, vou estar ganhando aí 2 SFL na venda. Sendo que lá no mercado não dá nem meio SFL. Então, a diferença é muito grande. Então, o que acontece? Você vai clicar em Continue, vai pagar essa taxa, tá? Para poder você abater aí os itens que vai ser descontados. E aí, depois que você fizer isso, eles vão aparecer aqui na NIF Swap. Na NIF Swap, você pode simplesmente comprar e vender itens. Eu comprei madeira aqui, transferi lá para o jogo. E aqui, ó, se você vier em Cell, você vai ver todos os seus itens que você sincronizou aqui no jogo. Aparecer os itens que você sincronizou, você simplesmente vai colocar para vender. Vai ver o preço aqui que está sendo vendido, né? Vai escolher aqui o valor que ele está sendo vendido, que é o 0.006. Se quiser vender mais rápido, você pode colocar aí um pouco a menos para poder vender. E vai vender isso aí. E aí, dessa forma, os valores já vão cair diretamente para a sua MetaMask. Aí tem um outro adendo aí. O que você vende aqui no Trade, dentro do jogo, vai cair para dentro da carteira do jogo. Então, você consegue reutilizar aqui dentro do jogo. O que você vender aqui na NIF Swap não vem para o seu jogo. Vai ficar na carteira MetaMask. Então, é diferente. O que cai na MetaMask aqui, você pode ser usado para comprar itens aqui dentro da plataforma NIF Swap e mandar lá para o jogo. Aí, funciona desse jeito. Então, você vai ter essas duas opções de venda aí. Essas duas funções de venda. Caso você compre alguma coisa na NIF Swap aqui e queira mandar para lá, é normal. Você vai simplesmente pegar e vir aqui no banco, aqui ó, Bank. E aí, você vai aparecer aqui o depósito que tem lá na sua carteira. Que está aparecendo que eu tenho um token SFL na carteira. Se eu tivesse algum item NFT aqui, eles iam aparecer também. E aí, você marcaria o item aqui e sente o farm, que é mandar aqui para a sua fazenda, para a sua ilha. Se caso o item não aparecer aqui na sua ilha, no seu estoque aqui, se você voltar aqui, vamos voltar aqui. Se esse item não aparecer aqui na sua maleta, você tem que dar um refresh, tá? E aí, como é que você faz para você dar esse refresh? Você vai vir aqui na ferramenta, vai pegar aqui e clicar nos três pontos. Sitings, que é configurações, né? E aí, tem aqui, ó, refresh. Quando você der o refresh, esses itens vão aparecer na sua mala. Então, assim, é bem simples, não tem segredo. Vocês podem estar, como eu falei, vendo a melhor forma. Inicialmente, para quem está bem no início aí, que tem poucas locais para poder fazer o plantio e tal. Pode ser que não compense fazer esse estilo de venda por causa das taxas. Mas lembra que eu falei, isso daí, quando você for aumentando aí o seu sistema do farm, vai compensar com certeza muito mais esse tipo de venda. Assim, você maximiza e muito. Você vai ter mais que o dobro de rendimento que você teria fazendo esse tipo de venda. Então, assim, estudem o jogo, assistam os vídeos aí, quantas vezes vocês quiserem, para vocês entenderem como é que vai fazer. Eu não fiz aqui as vendas agora, porque eu tinha acabado de fazer. Então, assim, não compensar, eu vou fazer com a quantidade de itens. Mas quando eu tiver com a quantidade boa de itens, eu vou fazer uma venda na prática, para vocês verem como é que é. Mas, assim, não tem segredo, para quem está começando, upa bastante aí seu personagem, expande bastante a ilha para poder abrir bastante slot para vocês plantarem. Não esqueçam de ficar fazendo as missões aqui, com esse carinha. Se for uma missão muito difícil para fazer, você pode pular a cada 24 horas a missão. Tentem acumular o máximo de tickets do evento para vocês comprarem NFTs, adquirirem NFTs exclusivos do evento. Esses NFTs, vocês conseguem vender isso aí na OpenSea, num preço muito bom, ou na NIFSwap. Então, assim, aproveitem o máximo e entendam bem do jogo, para poder vocês terem o melhor proveito, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado a todos e até a próxima, pessoal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho